e olha o tamanho deste pneu e olha o tamanho deste pneu Netão esse pneu tá onde Netão se eu contar você não acreditar olha só o tamanho desse pneu aqui ó 37 por 12,5 aro 17 olha aí um BF esse aqui tá quase um Bigfoot né aquele aquele carros americanos com pneus gigantescos daqui a pouco eu mostro para vocês sonho de consumo não é mesmo a caminhonete com esse pneus aí para alguns para alguns que gostam desse estilo de caminhonete é um sonho não é mesmo e quando o sonho se torna pesadelo Guerreiros e você que acompanha esse canal já falei algumas vezes a revisão pós compra revisão pós compra olha isso aqui olha o que tinha dentro do diferencial nada não tinha nada de diferencial nada vezes nada só lama lama água e ferrugem e você que acompanha esse canal algumas vezes eu já falei para abrir trocar esse óleo do diferencial dianteiro desse 10 com 10 mil quilômetros é isso que acontece quando é isso que acontece quando não se faz esse tipo de revisão a olha para 40 50 mil não importa não importa não importa como eu já expliquei diversas vezes o que manda a contaminação quer saber a história dessa cabinete quer saber a história de quem estamos falando já falece 10 né eu ia fazer um chame já falece 10 é isso mesmo esse 10 fazendo uma revisão não posso compra galera não barulho diferencial vamos fazer o seguinte acompanha esse serviço aí após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos falha o dentão falamos direto da ag auto mecânica 4x4 de Sinop do Brasil Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 o seu canal de caminhonete do YouTube sim o seu canal preferido o seu canal mais top do Brasil mais familiar mais top eu não sei não mas que é o mais familiar eu sei esse eu tenho certeza o canal de caminhonete mais familiar é esse aqui portanto não perca mais tempo se considere se inscrever nesse canal dessa moral para gente aí se inscreve nesse canal aí beleza vamos compartilhar e guerreiros vamos chegar até nós dois mil e vinte e um com cinquenta mil inscritos vamos então vamos olha que eu falei para vocês na introdução do vídeo S10 sonho de consumo Bigfoot altamente preparada para off-road vou chegar lá e vou mostrar os detalhes dela vão ficar vocês ficaram impressionados impressionados com a caminhonete dá uma olhada ali agora e olha lá que caminhonete invocada Snokio pneusada vocês tem que ver a o kit altura dessa caminhonete é mas vamos lá por enquanto vamos falar de vamos falar do diferencial porque porque ele já vai embora o diferencial né então qual é a solução né tão preciso diferencial que você mostrou aí todos trunchado assim guerreiros só outro não tem jeito só outro diferencial somente outro beleza então aqui ó já chegou o outro certo e o diferencial comprou-se um semi novo carro de leilão lá daqui cinco já falei para mostrar para vocês não é mesmo ó que cinco aqui ó olha lá tem nota tem tudo inclusive a caminhonete está lá para você ver tirando a peça dela e vai ter que ser outro diferencial aqui com certeza tem uso fora de estrada tem uso soviético não não foi feito manutenção não foi feito troca de óleo então guerreiros comprou uma caminhonete comprou um carro primeira coisa a fazer troca total de fluidos então comprei a caminhonete troquei o óleo tava limpinho graças a deus em guerreiro graças a deus você queria trocar o óleo descobrir isso aqui por acaso era esse cria abrir o óleo descobrir isso aqui ó olha que eu trocadinha aí foi isso aí é isso que você queria descobrir claro que não o correto é isso aqui trocar quando tiver óleo ainda e limpo se possível então guerreiro estourou coroa pinhão diferencial rolamento de agulha aqui quebrou tudo tinha tava folgado tudo que você possa imaginar na caminhonete tava aí ó e vamos ver com o cliente se ele quer fazer uma troca total de fluidos nessa caminhonete e como eu falei para vocês ó olha só o calço da cabine tem um nome aí né é como é que é o raicab não tem um nome ficou aqui que se coloca esse carro na cabine suspende a cabine aqui ó 10 centímetros mais ou menos acima do chassi suspende a cabine com esse com esse kit altura aqui com kit altura na suspensão ainda pega aqui no chassi olha só ainda pega aqui no chassi guerreiros mas aqui tem algum foi feito um tipo de corte aqui no chassi não tem uma solda aqui uma chapa soldado aqui ó e olha aí e esse lado aqui também ó mas ainda assim pneu desse tamanho ainda pega impressionante né e aqui na traseira ó e calço e molejo que de altura escapamentão muitas polegadas aqui ó e olha aí e olha aí guerreiros na cabine olha só a grande altura depois de quando a gente baixar ela você vão ver no chão depois a grande altura dela sempre tá aqui ó mas é alta alta olha quem chegou ele mesmo filho de dona salete então guerreiros diferencial tá aí já vai levar ele é bate troca né toda peça usada toda peça usada já é de prática tá é a base de troca leva uma traz uma leva outra aí então essa essa que tá cheia de óleo e de óleo não mexendo a água mesmo h2o você vai ter que voltar lá para o pessoal daqui 5 beleza que rezo mais uma vez reforço reforço para vocês a importância da revisão pós compra e mais você você tem um sonho tem um caminhonete assim equipa a dona vocês vão como eu falei o tamanho do pneu dela quando tiver no chão a altura dela dessa altura aqui ó é mais alta que a nil de caçamba casam mais saldo aqui vocês querem ter uma ideia a caçamba é mais alta que a nude vou botar nude do lado vocês vão ver depois que mais alta ele tá olhando pra mim ó e aí que acontece alta alta mas aquela dica que eu sempre falo para vocês ninguém prepara um caminhonete dessa maneira para ir para o shopping certo ninguém prepara caminhonete dessa maneira aqui para passear no parque não é uma caminhonete com esse preparo aqui é para uso fora do normal sobrenatural ela é oriundo do mato grosso do sul entendeu ela é oriundo do mato grosso do sul tem uns dois meses que chegou na cidade aí e num dois três um mês dois meses algo assim certo mas no tipo de tá com esse dono que agora nessa por volta de 70 dias vamos dizer assim e agora acho que na chuva começou a chuva for usar o diferencial barulho beleza guerreiras então ninguém prepara caminhonete dessa maneira como eu falei para vocês olha lá snorkel que é para passar em alagado pneuzão alto suspendeu a cabine enfim ninguém faz um preparo como esse apenas para uso civil não isso aí eu uso militar mesmo soviético uma sul matogrossense tem o uso sinopense esse eu uso sul matogrossense beleza então é isso guerreiros pessoal vai levar a peça velha agora e a partir de agora a gente segue com a montagem do serviço aí aqui tá com o diferencial dianteiro e depois a gente apresenta caminhonete chique show então beleza aproveita que essa caminhonete s10 e dá uma bicada no like diferencial dianteiro instalado e o cliente falou para a gente mexer na trocar e trocar óleo diferencial traseiro também o milionário tá aqui já agarrado na orelha ali caminhonete é para hoje o milionário ali no no diferencial traseiro e aqui o dianteiro já está instalado o homem chinês aqui que você falou do amortecedor homem chinês aqui e aí e aí guerreiros olha lá eles aumentaram a arte do amortecedor olha aí da arte bem no meio da tela aí vocês estão vendo como é mais grosso daí para cima então tudo indica que temos uma extensão artificial uma extensão colocada aí nesse amortecedor aí tem que aumentar a a coluna de direção tem que aumentar a alavanca do câmbio rapaz eu vou falar vocês é um olha o tudo que fica aqui do peito já estão vendo a abertura que ficou aqui ó olha essa abertura aqui e olha só e aqui no elevador fica tudo erguido né mas vamos ver o seguinte eu vou mostrar vocês lá no chão daqui a pouco baixar vocês vão ver olha aí ó esse aqui também olha só vem por aqui aqui ó por cima aqui olha lá olha lá beleza né tão leva essa caminete para cascalheira né tão pois é que eu também queria levar lá para a gente testar mesmo vai ver essa essa qualificação dela off-road aí para ver se ficar esse se realmente é é diferenciado no comportamento lá mas o cliente vai precisar dela hoje olha o calça aí na 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 cabine olha olha o tamanho e na caçamba também né tem que aumentar tudo ó carro de tecneel vou mostrar pra vocês aqui opa olha aí lá no outro lado netão faz isso da garbosa netão meu deus me defenda eu não gosto muito desse estilo aqui não de caminhonete eu gosto do pneu talalaga eu gosto do negócio meio old school old school escola antiga entendeu que nem o meu meu deus me visitar uma oficina hoje meu deus me ensinou a pele que é só carro antigo olha as fotos que tirei lá dos dojão chega me deu saudade do meu dojão e aí perguntei para o rapaz lá mão de obra de mexer no câmbio no motor do fusca né para mexer no meu netão você não sabe mexer em fusca a gente sabe mas é melhor ter uns segredos né sabe quanto eu vou de mão de obra mexer no câmbio do fusca 1800 reais e para mexer no e para montar o motor 4800 falei tá certo vale o quanto se sabe vai fazer netão não não sei então falando de old school ou de velho e escola inglês é eu gosto do fusca com aquela roda de brasília igual meu ali fusca com roda de brasília pneuzinho largo é o style a frente baixadinho um pouquinho aí é sensacional bom então esse aqui tá bem hardcore no meu gosto né tem gente que está assistindo esse vídeo está extasiado está maravilhado com essa caminhonete beleza a gente colocou o óleo rap sol como vocês conhecem meteu um sangue espanhol aí dentro aí a trocou os semieixos também ó semieixos trocados e olha aí semieixo trocado chique show nisso então o milionário vai baixar agora aí ó e a gente vai ver a altura dela no chão vocês terem uma noção beleza bora lá e aí eles todo mundo olhando a caminhonete a gente no elevador eu achei que ele abaixar alguma coisa não abaixou praticamente nada ficou da altura que tá no elevador que tá no elevador olha como que essa caçamba é alta e a nildo está aqui e a nildo foi de uma saída rapaz será que vai chegar em tempo a gente filmar ela do lado da caçamba aqui eu falei para vocês olha aqui ó olha só olha a altura dessa caçamba olha aí é mais alto que meu ombro é impressionante né para entrar dentro da caminhonete guerreiros precisa chamar uma o caminhão bombeiro olha aí olha aqui para entrar aqui dentro olha esse aqui e olha e é tá bem a gente tá analisando aqui parece que na suspensão tá um kit altura uma coisa normal vamos dizer assim mas o que tá essa essa levantada toda aí é esse kit da cabine ó vai tirar ela aí meu nada vai dar renela e olha aí guerreiros do vda chique show e vamos comprar ela sendo elevador aqui ó e quem gostou da caminhonete aí o regis conto você que gosta de s10 você gostou desse style aí como está ele não né desse estilo você gosta desse bigfoot aí beirando o bigfoot o bfmt tem o canal bfms né então esse aqui é o bfmt olha só e veio lá do mato grosso do sul e tem aquele escapizão direto que o milionário acelera aí é muita melodia é muita melodia vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó vem 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 Tchau, tchau. Olha a altura dessa S10, olha a altura da garbosa, olha a diferença, deixa eu ficar aqui, olha só, guerrilhos, o que é isso, hein? E aí, guerreiros, olha a S10 Bigfoot de Sinop, made in Mato Grosso do Sul. É alto demais, né? Como vocês perceberam, ela está chipada, ou melhor, remapeada, suspensão elevada, preparo o off-road, preparo o off-road. Olha, vou falar para vocês o seguinte, dependendo da região que você anda, é interessante esse S10 aqui, viu? Muito interessante. Eu não sei se esse aqui está certo, guerreiros. Como eu já falei para vocês, o nosso negócio é manutenção original, né? Esses acessórios, essas coisas, já é um assunto à parte. O que eu estou falando que está original? Está bem separado aqui, vocês estão vendo a rosca do parafuso aqui, olha lá. Bem separado aqui, bem separado aqui, nesse outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Deixa eu virar o pescoço aqui do celular. Olha aí, vocês estão vendo? Se bem que acho que é só fixação, né? Que o ar mesmo que aspira pelo motor, ele vem lá de cima, naquele duto lá, lá em cima, e passa aqui, e entra dentro do filtro de ar, certo? Por que eu estou dizendo que isso aqui é muito importante, guerreiros? Tem uma Hilux ali dentro que tudo indica que ela bebeu água pelo filtro e travou o motor. Netão! Que ano que essa Hilux, Netão? 2017. Acho que vocês perceberam ela do lado dessa caminheta que não perceberam? Uma prata? Então, aquela lá mesmo. Daqui a pouco, em breve, teremos o vídeo dela. Dependendo do orçamento, temos que trocar o motor, beleza? Olha, quem pergunta quem faz com o óleo queimado da oficina, é esse pessoal aí, olha. Eles que pegam, olha. Coletor autorizado a INP, está vendo? Luarte. Geralmente, eles pegam o óleo queimado aqui. Olha lá. Aí, guerreiros. Como eu falei para vocês, a gente olha aqui, olha. Olha a distância da suspensão aqui para a garbosa lá. É muito alto, né? É muito alto. Olha aí, guerreiros. E a gente olhando aqui, olha, você vê o chassi ali da caminheta. Você está vendo o chassi embaixo de todas as outras caminhetas, olha. Tudo bem que essa aqui está sem o estribo, verdade. Ela está sem o estribo. Mas todas as outras, olha, que tem o estribo, o chassi está para dentro da cabine. Nessa aqui, como o quadro de descalço, está bem fora da cabine, bem fora, bem aparente ali. Estou virando o pescoço aqui, beleza? Pronto. O chassi está nu. Vamos dizer assim. Está nu. Então é isso. Olha, deixa eu entrar dentro dela aqui para mostrar para vocês, olha. Você vai entrar dentro da caminhonete, dá uma olhada aqui. Mede você depois na sua caminhonete. Olha que altura da caminhonete na minha perna, olha. Acima do joelho, acima do joelho, está vendo? Aí para entrar nela. Olha o puto que pariu. Com certeza já deve ter, já deve ter afrouxado. Aí, guerreiros. Com certeza já afrouxou, olha lá. Tem um parafuso não original aqui no puto que pariu. Oh, não pode falar palavrão. Tem um parafuso não original aqui no PQP. Ou melhor, na alça de segurança do teto. Tem um parafuso não original, por quê? Porque com certeza ele quebrou nesse uso soviético dela. Olha o S10 passando na rua ali. Olha a altura da S10 original. Outra... Outra... Outro ônus de colocar a caminhonete nessa altura. O câmbio ficou ruim para engatar as marchas. Isso mesmo. O câmbio também está ruim para engatar a marcha. Mesmo sendo original, automático, ele precisa trocar as marchas que colocar no D, no R, não está legal. Não está aqueles engates precisos, certo? A caminhonete, se a gente vê o plástico dela bem com as marcas de uso. Realmente, eu acho que ela é usada off-road mesmo, guerreiros. Olha o espelho, soltando aqui aquele cromo do espelho. Enfim, a caminhonete, não sei quanto que se investe na caminhonete para conseguir esse nível de... Esse nível de suspensão, assim, de erguer. Mas não deve ser barato, né? Não deve ser barato. E como eu estava, comentei com vocês, como a direção tem que estender, a alavanca do câmbio, fiação. Não sei se passa de boa essa fiação. S10 já tem problema de chicote. Imagina agora. Olha só, guerreiros. Eu aqui na caminhonete, olha a distância para colocar o pé no chão, ó. Ah, Netão, mas você também não é alto. Ah, você também tem grande altura, né? Escreva um livro. Minhas glórias. Não, olha onde o fio enganchou. Deixa eu ver lá. O microfone, olha onde o microfone. Que brincadeira, hein? O fio no bico fone enganchou bem ali, ó. Vai acabar. Vai acabar. Beleza, guerreiros do BDA? Então é isso aí. S10 Bigfoot. Desse nobre do Mato Grosso. Trocou o diferencial dianteiro. Olha o outro S10 passando aqui, ó. Tá passando o outro S10 aqui. Olha a altura desse S10. Ô, vizinho. Comparado com essa aqui, olha só as duas. Passou duas S10 aí. Tem uma lá no canto lá, ó. Lá no vizinho também, lá, ó. Impressionante, né, guerreiros? Gostou desse conteúdo aí? Gostou desse conteúdo? Quer ficar por dentro dessas ocorrências do mundo 4x4, da manutenção? S10, repito, S10. Proprietário de S10 troca os lubrificantes dos diferenciais. O dianteiro, principalmente, com 10 mil quilômetros. Inegociável essa quilometragem. Tem que trocar. Preparar pra trocar isso aí. Netão, quanto que ficou isso aí, Netão? Esse diferencial? Eu vou falar o preço, se eu não me engano, foi R$ 7,500 esse diferencial aí, ó. Esse semi-novo aí, R$ 7,500, eu pago nele aí, por volta disso aí. Chique show, guerreiros. Gostou desse conteúdo? Então se inscreve no canal. Dê essa moral pra gente. Dê essa moral. Considere se inscrever. Vamos chegar a 50 mil inscritos ainda em 2021. Show! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraço.